Olá pessoal, antes de começar o vídeo, eu quero agradecer a vocês que nós chegamos a 40 mil inscritos em nosso canal Muito obrigado pessoal, a gente só chegou até aqui por conta de cada um de vocês que nos acompanha, que assiste E é sempre um prazer mostrar para vocês as belezas da nossa região, região do Cariri, Crato, Juazeiro, Barbalha E todos os lugares que a gente visita também, a gente mostra aqui no nosso canal Então mais uma vez, muito obrigado a cada um de vocês que sempre nos acompanha, tendo essa força Para a gente trazer para vocês aqui as riquezas de nossa terra abençoada, do Cariri, principalmente Juazeiro do Norte Que eu mostro bastante no nosso canal, muito obrigado mesmo a cada um de vocês E nesse vídeo eu vou percorrer aqui na cidade universitária de Juazeiro do Norte Que é uma localidade onde tem diversas instituições universitárias aqui Inclusive a gente está em um local aqui bem aberto, onde tem um loteamento, olha só, um grande espaço aqui Que aqui é uma parte que está crescendo bastante Tem tanto universidades, como também tem várias fábricas por aqui Tem indústrias, principalmente de sandálias, que aqui é bem forte também E de alumínio também, que aqui também tem algumas fábricas grandes de alumínio também aqui na localidade Aí nesse vídeo eu vou colocar novamente aqui a câmara no capacete E percorrer aqui na localidade mostrando para vocês Já aqui preparado, vamos fazer o nosso tour pessoal aqui na cidade universitária de Juazeiro do Norte Logo aqui nesse lado, onde está a UFCA, que é a Universidade Federal do Cariri Aqui no lado, esse campus né E aqui no lado o loteamento Terraros Cariri Um loteamento bem grande aqui, fica em frente à universidade né E logo mais para frente assim, onde tem algumas indústrias, algumas fábricas de calçados né E vamos seguir em frente Para fazer nosso percurso aqui na localidade né Aí a gente vai passar em A gente vai passar em frente né A UFCA É aqui do lado Olha só Tudo aqui é um, já faz parte do campus Dá para ver toda a cidade de Juazeiro do Norte aqui de cima né Os prédios, olha só E aqui o campus da UFCA Tem diversos cursos nesse campus aqui Jornalismo, Engenharia Civil Ciência da Computação Tem até música, tem aqui curso de música também Aqui na Universidade Federal do Cariri Bem grande aqui na localidade né Aí tem todo Mais para frente Tem também A Estácio FMJ Onde a gente vai passar Que é a Faculdade de Medicina né Mas esse campus aqui é bem grande A gente vai mostrando aqui para vocês Aí Até diversas pessoas de outras cidades Vem aqui para o Juazeiro né Para fazer Para estudar Porque aqui tem uma Uma grande diversidade de cursos né De graduação Que ofertam aqui na localidade A gente vai mostrar para vocês Aqui também tem a Unileão Que é a Universidade do Leão Sampaio A gente vai passar lá em frente também Para mostrar para vocês Aí eu vou dobrar aqui na nossa esquerda Mas antes vou mostrar aqui para vocês Uma localidade onde está fazendo aqui Uma Uma pista né Aqui o pessoal está trabalhando Olha só Tem umas máquinas lá na frente Fazendo aqui uma Rodovia né Uma pista aqui na localidade Muito bacana Vai ficar também Mas vamos passar aqui ó Vamos descer aqui Em direção A Unileão Que é a Universidade Que é Faculdade do Leão Sampaio Universidade do Leão Sampaio No caso né E antigamente era faculdade Ela se transformou Em universidade né Um degrau a mais já Aqui é Tem duas faixas né Olha só Só falta botar a sinalização né Aqui estão preparando Já ó Organizaram Fizeram esse negócio central Aqui da ciclovia né Aí vamos agora fazer a sinalização Aqui e na outra também Local bem amplo Aqui Aí bem ali descendo A gente chega Na Unileão Aí aqui é uma localidade Também bem Bem tranquila Tem muitas casas Por aqui também E mais descendo Onde fica os prédios Não é muita Muitas estruturas De prédio Aí já aqui começa A estrutura da Unileão Começa algumas salas Tem aqui Tem a parte Núcleo jurídico Aqui E é bem grande Pessoal Aí já aqui ó Já a frente Da Unileão E é uma estrutura Bem grande Também aqui Vou fazer uma curva Aqui só pra gente Mostrar Ela do outro lado Pronto ó Dobramos Aqui tem essa pracinha Bem grande Toda a estrutura Da Unileão Tem dois andares De cima E é bem amplo Mesmo Vamos seguir Na frente Em direção A Estácio Que é outra Universidade Onde tem a faculdade Onde tem um curso De medicina Na Estácio FMJ Aqui Picha bem grande A gente vai colocar Aquela parte central Aqui no meio Para a ciclofaixa Nosso guazeiro Que segue crescendo É aqui É uma parte Que tem muito terreno Ainda Muito terreno mesmo Aí lá onde a gente Passou Lá na frente Vamos estar seguindo Aqui o asfalto Tem algumas máquinas Lá fazendo A terraplanagem Vai ser implantada O asfalto A gente vai descer A nossa esquerda Logo na próxima Já Bem aqui Eu vou aproveitar Pessoal Nesse vídeo Eu vou lá Na feira De artigos religiosos Lá no socorro Está chegando Está chegando A Romaria Do Padre Cícero É o próximo dia 20 Vai ter bastante Romeira Aqui na nossa cidade A expectativa Né Nessa data Aí aqui É um local Que ainda tem Muito terreno A vegetação Aqui E aqui também Aí já começa Um bocado de prédio Logo lá na frente Aí aqui a gente Vai passar em frente Agora A Estácio FMJ É uma instituição Onde tem O curso de medicina E também outros cursos Também Diversos outros Como administração Vários aqui Na Estácio É aqui Passando em frente A Estácio Já Estácio FMJ Bem grande E bem pertinho Aqui da Estácio Tem também O IFCE Logo aqui Nesse lado Aqui já O IFCE Aqui é o IFCE Em frente Muito bacana E aqui do lado É a sede Do novo clube De futebol Aqui de Juazeiro Que é o Cariri Futebol Clube Aqui é o CT Do Cariri E do lado aqui Já é o IFCE E aqui pessoal É um prédio Que começaram Mas não terminaram Olha Esse prédio aqui Bem grande mesmo Aí estão aí Vamos atravessar aqui Né Começaram ele Mas não terminaram Aí está aí Bem alto Faz tempo Que está parado Aí aqui na localidade Pessoal Conhecido Como uma cidade Universitária Aí descendo Mais para lá Tem as fábricas Que é a fábrica Grande de alumínio Que tem aqui Ela se chama Prolar A fábrica Prolar Onde Fabricam Diversos alumínios Aqui Envio para Vários lugares Do Brasil Também Que aqui tem Um polo Industrial Bem grande Tanto de alumínio Como também De sandálias Fábrica de sandálias Aí aqui na localidade É forte Nesse segmento Sem falar no comércio Que Juazeiro Também Tem um comércio Muito forte Aí juntando tudo A cidade vai crescendo Graças a Deus Vai crescendo a cada ano Que passa Isso é bom Para Desenvolvimento Da localidade Aí aqui a gente está Na Lagoa Seca Bairro Lagoa Seca De Juazeiro Um bairro Bem Bem populoso Também E é bem caro Também Os terrenos Por aqui Caso Terreno Um pouco caro Aí logo lá na frente A gente pega Uma das principais Avenidas De Juazeiro Que é a Avenida Ailton Gomes É aquela avenida Que a gente passa Pelo grande mercado Do Pirajá Já é bem aqui E eu estou indo Agora lá no Na Igreja do Socorro Lá na feirinha De artigos religiosos Vamos em direção Para lá agora A gente vai aqui Direto Logo lá na frente A gente pega Em direção Ao centro Da cidade A gente ir lá Na Igreja do Socorro Aí bem aqui Olha Pertinho já É o Parque Ecológico O Parque das Timbaúbas Conhecido aqui Também Em Juazeiro Aqui a estrutura Que começa E está sendo construída Pessoal Uma piscina Semiolímpica Aqui no Bar Das Timbaúbas Um espaço Bem grande Onde tem Alguns quadros Tem a trilha Ecológica Aí estão construindo Uma piscina Semiolímpica Aqui também Na localidade Aí quando estava Tendo a feira de folgas Era bem aqui As feirinhas Aí já acabou o período Já retiraram as barraquinhas Aqui é a frente Do Parque Ecológico Vamos direto A gente vai passar No lado Do Mercado do Pirajá O grande mercado De Juazeiro do Norte Centro de Abastecimento Aqui da Localidade Mas Juazeiro Tem diversos pontos Que vem Tem um mercadinho De frutas e verduras Acaba Ajudando na distribuição Dos alimentos Mas o maior lugar Onde tem Aqui A distribuição É no Pirajá Onde a gente vai passar Agora Em frente Aqui estamos Na Avenida Ailton Gomes Nosso Juazeiro Cheguei aqui direto Essa avenida aqui É bem movimentada Durante o dia também Bem movimentada mesmo Aqui também tem Uma caixa econômica Federal Tem lá no centro E também tem Uma aqui Onde a gente vai passar Em frente Da caixa econômica Já é bem ali Na frente E está voltando Fazer o sol Em Juazeiro Está bem quente O sol E aqui É a caixa econômica Do nada E vamos seguindo Pessoal Em direção Ao centro Feirinha de artigos religiosos Ali tem um sinal Que demora bastante Um dos sinais Que demora mais Aqui em Juazeiro É o que tem Bem ali No cruzamento É um dos cruzamentos Mais movimentados De Juazeiro É esse aqui Que eu vou passar agora Onde já tem Os carros parados Ali O sinal aqui É movimentado É esse daqui É um dos mais demorados De Juazeiro Mais para frente Aqui um pouquinho Mas deve estar Perto de abrir Está cheio de carro Aqui né Aí já aqui É o corredor central Onde vende Confecções Onde a gente já mostrou Outras vezes Nessa parte aqui Onde inicia E no lado aqui É o grande mercado Do Pirajá O sinal abriu Um mercado Que é cheio Quarto direto Aqui é cheio Por dentro Aqui no lado Do Pirajá E no lado aqui O canteiro central Onde vende As confecções Onde a gente já mostrou Aqui Detalhes também Vende redes Brusas Short É bem baratinho Os preços aqui E aqui Nosso mercado E é bom Vem no domingo Pessoal Aqui é cheio Vem no domingo Como eu mostrei Outras vezes Vem mais logísticas Montar barraquinhas No domingo Aí fica Com várias opções De mercadorias Aí aqui Na Ailton Gomes Aí logo ali na frente A gente vai pegar A nossa direita Para seguir ao centro Aí seguindo direto A gente chega Lá na Praça do Socorro E vamos seguindo Aí aqui Mais à frente Onde a gente chegou Na Avenida Ailton Gomes A gente vai descer Aqui Nossa Esquerda Que onde tem O cruzamento Da linha férrea Também Do metrô Do Cariri Passa Aí bem ali Já é o Franciscanos Subindo aqui em cima Nessa direita A gente chega No ladinho do Franciscano Da igreja Dos Franciscanos Vamos seguir aqui Nossa Esquerda Aí bem aqui A gente já chega Nas ruas Do centro Da cidade Bem ali Já é a rua São Pedro A principal rua Comercial do Juazeiro Aqui as ruinhas Que ainda Tem bastante Casa residencial Mas descendo mais A gente começa A encontrar mais O comércio Vamos descendo aqui Aqui é um pouco Estreito Aqui é a rua Todos os Santos Essa é onde a gente Tá Um rua bem pertinho Aqui Do centro Perto de tudo Na verdade Aqui né Esses locais Assim mais central De jazeiro Aí costuma ser Bem caro também O preço de aluguel De casa Mas você pesquisando Em Juazeiro Aqui você encontra Em local bom Aluguel De R$30,50 R$400 Depende muito Da casa também Aí você encontra Vamos descer aqui Seguinar ainda Na rua Todos os Santos Nós estamos aqui É no meio do centro Já né Aqui Na localidade Quando começa O trânsito Ficar meio Mais coisa Mais pegado Aí na próxima A gente vai dobrar A nossa Esquerda Em direção A rua São Pedro Aqui é a caixa Da água Como é conhecido Como é conhecido E bem ali Dirente É o Panorama Hotel Não sei se dá Para ver Na câmera Tem o prédio Ali do Panorama Hotel O primeiro prédio Desvazeiro E essa aqui É a rua Santo Agostino A gente está Aqui é a rua São Paulo Vamos cruzando Mas nós estamos Em direção Aqui na rua Santo Agostino E vamos descer Na próxima Que é a rua São Pedro A rua Que o trânsito É bem pegado Mesmo Ali Panorama Hotel A pessoa Já senta aqui Que o trânsito Já é meio Lento E vamos descendo Aqui Na rua São Pedro Do centro da cidade De Juazeiro Vamos até lá Na feirinha De artigos religiosos Já aqui pessoal Na rua São Pedro De Juazeiro No centro da cidade O centro Que é sempre Cheio Toda semana Que atende Tanta população De Juazeiro Como diversas pessoas Que vem visitar A cidade Comprar aqui Aí passa aqui No centro Até que o trânsito Tá bom De andar Aqui na rua São Pedro Vamos aqui Mais pra frente E aqui já A entrada Do mercado central Bem aqui Assim Rua Alencar Peixoto Tá cruzando Aqui O sinal abriu Vamos descendo Olha aqui Como é que tá O movimento No nosso centro Hoje que é dia 12 12 de julho Olha só aqui Olha só aqui O centro bem Movimentado Nessa parte De baixo E aqui já O cruzamento Com a Rua Santa Luzia Vamos descendo Aqui Na São Pedro Aqui fica Muita gente Também Porque bem ali Já fica a caixa Econômica Muita gente Fica na fila É bem aqui Arvo da Conceição Cruzando nela A gente vai passar Em frente No lado Da Praça Padre Cícero Vamos aqui Descer Na localidade O sinal tá aberto Dá pra descer Aqui Pronto Chegamos aqui Na Praça Padre Cícero Vamos ver aqui A gente vai dobrar Bem ali Na nossa Esquerda Direção ao Socorro Né Descendo aqui Aí ali Vamos cruzar Aquela rua Direto ali As lojas americanas Aqui do lado E a Praça E vamos seguindo Pessoal aqui É a rua Bem estreitinha Bem aqui Já a rua São José Rua das Pousadas Tem muitas Pousadas E rua do Museu Vamos cruzar Vamos cruzar Aqui nessa rua E bem ali Já a pracinha Do Memorial Padre Cícero E também Da Capela Do Socorro E aqui A gente Chegou Aqui na localidade Né Do Da Praça De Socorro E logo ali A feirinha de artigos religiosos Aqui tá Alameda Eu vou estacionar Bem ali Procurar aqui Um cantinho Bacana Acho que eu estaciono Logo lá na frente Estacionar bem Por aqui Assim E vou mostrar Aqui pra vocês A feirinha de artigos religiosos A gente Chegou Aqui Chegamos Pessoal Aqui na feirinha De artigos religiosos E eu vou mostrar Aqui pra vocês A variedade De lembrancinhas Que tem aqui Na localidade Tá chegando A próxima romaria Que é a romaria Do Padre Cícero Dia 20 Eu vou aproveitar E mostrar aqui A variedade Que tem de lembrancinhas Aqui na localidade Já aqui Pessoal Lembrando Que essa feirinha Aqui está aberta Durante toda semana Tem diversos Artigos de lembrancinhas Material religioso Tem blusas Muita coisa bacana Pra conferir Olha só a variedade Aqui Bom dia Bom dia Tudo bom Como é que está Tudo em paz Só faltando Os turistas Pra comprar a gente Se Deus quiser Tá chegando a romaria Se Deus quiser Estou aqui Trabalhando aqui Fazendo os textos É assim mesmo Que faz Também Olha só Tá tudo aí Já só pra dar um nó Aqui ele faz a lembrancinha Tem muita variedade De textos De santos Aqui olha só Muito bacana Atrás Nalfitinha Que tem vários preços Tem de 1,50 A 25 reais Os textos Até de 1,50 A partir É A partir de 1,50 Olha só pessoal Muito bacana E aqui já na mão na massa É Tá aqui ó Tudo Só dando um acabamento Aqui nos textos É só que bacana Se Deus quiser Dia 20 né Pra melhorar a malmetação Se Deus quiser Se Deus quiser Nós vamos Ter um trocadinho aí Se Deus quiser E esses quadra A partir de quanto? Assim ó A partir de 25 De 30 Tem todo o preço A partir de 25 a 30 né É A partir de 15 De 10 a 35 De 10 a 35 Olha só pessoal Aqui Com muita variedade Vamos mostrando pra vocês Muitas variedades Religiosas Muitas lembrancinhas Tem um padre Cêsseco na cadeira Né É Olha só É a parte de quantas Pequeninha? Esse daí é 3 reais Tem só 3 reais Esse padre Cêsseco Na cadeira Esse aqui é o São José Dormindo Né É São José Dormindo Olha só Quanto é? Esse aí é 8 reais Esse aqui é o de resina Né É Não Esse é de borracha Resina tá aqui ó Tá de quanto esse aqui? Esse aí tá de 25 25 né Olha só pessoal Que bacana São José Dormindo Tem blusas também Né É A parte de quantas blusas? As blusas é a partir de De criança é 10 De adulto é 25 De criança é 10 Adulto é 25 Né Olha só pessoal Vários tamanhos de santos Aqui também Vamos aqui mostrando pra vocês A grande variedade Também que tem aqui Pessoal que abertura Toda semana Né É Então muito obrigado E agora por causa da expulsão Vai ser de domingo a domingo Domingo a domingo Né Então obrigado De nada Foi um prazer Você é parceiro Pra vocês também Tudo de bom amor Amém E olha só pessoal Vamos até a igreja Do socorro E mostrar aqui Pra vocês também O nosso vídeo E vou também Até a igreja Do socorro Né Que é onde Padre Cícero Está sepultado E no dia 20 É que vai ter Uma movimentação Bem grande Né Que é a data Do falecimento Do padre Cícero Do padre Cícero Também O dia da Romaria Né Que vai estar Muita gente Aqui visita Na cidade E vamos até lá Né Onde Padre Cícero Está sepultado Na igreja do socorro Já aqui de frente Além da igreja Do socorro Sempre tem visitantes Né Vamos adentrar Aqui E mostrar pra vocês Até Lá onde Padre Cícero Está Sepultado Né Aqui na igreja Do socorro Capela do socorro Né Um dos lugares Mais visitados De Juazeiro Do norte Que é aqui Na capela do socorro Local que tem história Né Local onde Padre Cícero Está sepultado E também É bem bacana Aqui na localidade Que aqui Do lado da igreja Onde eu também Já mostrei várias vezes Tem as lojinhas De artigos religiosos Principalmente Nessa parte Aqui assim Né Várias lojinhas Que vem de muita variedade E também Onde fica o memorial Padre Cícero Né Que ainda se encontra Fechado Vão entrar em reforma E ainda não está Aberto Para visitação E visitando aqui Pessoal A lojinha De artigos religiosos Né No lado Aqui da igreja Do socorro Na casa São José Local onde tem Muita variedade Né De artigos religiosos E a gente vai fazer Outra visitazinha Aqui também Para mostrar Para vocês Né Olha só Muita variedade Que é tipo de bronze De artigos religiosos Bem maior Também Grande Né De esses quadros E vamos mostrar Para vocês Também Nossa senhora Coletiva É bem bonito Uma manta Né De artigos religiosos Olá Tudo bom Muita variedade Aqui sempre Com muita variedade Né Olha só A casa São José E vou mostrando Para vocês E o presépio Aqui tem bastante Também Pessoal Olha só Né Fazendo rápido Os vídeos Até que mostrar Para vocês Que é que tem Tudo bom Além desses Diversos artigos Aqui Também tem Aqui diversos Materiais Também Sacras Olha só Pessoal Como Cartiçai Tem 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 Ortensório Olha só Muita variedade E artigos religiosos Tem ensinos Também Outra variedade Muita variedade Olha só É até uma Cinco pequeno Também Certo É Falei 35 reais Esse menorzinho Aqui Certo Tem Mais alguma coisa Assim Que o povo Tem procurado Não Material de resina Também É uma diversidade Bem grande Pessoal Olha só É Sim Tá certo São quatro Mais ou menos Um ladozinho Né Da igreja Do socorro Aqui na casa São José Tem diversos tamanhos Né Aqui ó De santos Lembrancinha Também Tem aquelas velas Que acendem Que tal Muito bacana Olha só Tem a grandinha E a menor Também Muita variedade Muita variedade Mês Vamos mostrar Aqui pra vocês Aqui na casa São José Diversos artigos Religiosos E aqui né Pessoal Visita essa localidade Também Onde vem Diversos artigos Religiosos Né Aqui em Juazeiro Que tem diversas Lojinhas Como essa aqui Principalmente Nesse local Que tem a feirinha Que a gente mostrou Tem aqui na lateral Da igreja Que é cheio de opções Também Na localidade E aqui também Pessoal Na pracinha De artigos Religiosos Tem aqui A estátua De seu lunga O homem folclórico Aqui em Juazeiro Do Norte Muita gente Aqui vem também Pra tirar fotos Né Ele é bem conhecido Por ser ignorante Muitas pessoas Faziam brincadeiras Com ele Né Ele era bem direto Nas suas respostas Era conhecido Por isso Né E aqui Também na pracinha De artigos religiosos Aqui Em Juazeiro Do Norte Então é isso pessoal Nesse vídeo A gente mostrou A cidade universitária Conhecida Por ter Diversas instituições Universitárias Na localidade Até chegar na feirinha De artigos religiosos Né No socorro Mostrando pra vocês Como também As ruas do centro Né Então é isso pessoal Se você gostou Deixar aquele like Inscreva-se no nosso canal E até o próximo vídeo Se Deus quiser Tchau Um abraço a todos Tchau Tchau Tchau